Adolfo, Bispo de Alger, Marmande, 1862 Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre vossa cabeça? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos admireis de que a taça da iniquidade haja transbordado por toda parte. O mal-estar se torna geral. A quem se deve, se não a vós mesmos, que incessantemente procurais aniquilar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. E como poderá esta existir juntamente com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, à tarefa de destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as suas funestas consequências. Um só meio tendes para isso, mas infalível. Tomai a lei do Cristo por regra invariável de vossa conduta. Essa lei que havês rejeitado ou falseado na sua interpretação. Por que tendes, em tão grande estima, o que brilha e encanta os vossos olhos, em lugar do que vos toca o coração? Por que o vício que se desenvolve na opulência é objeto da vossa reverência, enquanto só tendes um olhar de desdém para o verdadeiro mérito que se oculta na obscuridade? Que um rico libertino perdido de corpo e alma se apresente em qualquer lugar e todas as portas lhe são abertas, todas as honrarias lhe são dispensadas, enquanto dificilmente se concede um gesto de proteção ao homem de bem que vive do seu trabalho. Quando a consideração que se dispensa às pessoas é medida pelo peso do ouro que elas possuem, ou pelo nome que trazem, que interesse podem ter elas em se corrigirem de seus defeitos? Bem diferente seria, entretanto, se o vício doirado fosse fustigado pela opinião pública, como é o vício andrajoso. Mas o orgulho é indulgente para tudo quanto o agrada. Século de concupiscência e de dinheiro, dizeis vós. Sem dúvida. Mas por que deixastes as necessidades materiais se sobreporem ao bom senso e à razão? Por que cada qual deseja se levar sobre seu irmão? Agora a sociedade sofre as consequências. Não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre o sinal da decadência moral. Quando o orgulho atinge o seu extremo, é indício de uma próxima quieta, pois Deus pune sempre os soberbos. Se às vezes os deixa subir, é para lhes dar o tempo de refletir e de emendar-se sobre os golpes que de tempos a tempos desferem no seu orgulho como advertência. Entretanto, em vez de se humilharem, eles se revoltam. Então, quando a medida está cheia, ele a vira de repente. E a queda é tanto mais terrível quanto mais alto tiverem se elevado. Pobre raça humana, cujos caminhos foram todos corrompidos pelo egoísmo. Reanimai-vos apesar disso. Na sua infinita misericórdia, Deus envia um poderoso remédio aos teus males, um socorro inesperado à tua aflição. Abre os olhos à luz. Eis que as almas dos que se foram estão de volta para te recordar os verdadeiros deveres. Elas te dirão, com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são pequeninas diante da eternidade. Dirão que nesta será maior o que foi menor entre os pequenos deste mundo. Que o que mais amou os seus irmãos será o mais amado no céu. Que os poderosos da terra se abusaram da autoridade, serão obrigados a obedecer aos seus servos. Que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter-se a graça do eterno. Se você gostou, aproveite. Clique no sininho para receber nossas notificações e compartilhe. Quem acredita na paz, divulga o bem. E aí E aí E aí E aí E aí